Gente, a intro hoje é diferente, meu irmão. Tamo aqui bagunçado, o mano aqui tá multado, porque ele tá dando eco pra caralho, né? Mas eu ainda tô escutando eco um pouquinho aqui, mas tá um pouco baixo. Tamo aqui com o Rafael, com o SCCP Lima e o Matheus, com o Guilherme também. Deixa eu desmultar o Guilherme pra mandar um salve. O Guilherme tá falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Guilherme? Ô, Guilherme. Morreu. Aí, os caras aí. Eu sou muito moleque. Ô, bosta, eu tinha colocado o drone lá na casa do cacete. Eu tirei de lá. Ô, voltei o drone. Eita, porra! Quebrou o drone, miséria. Ah, é só falar pra vocês que eu tô perdidão aqui dentro de uma sala aqui, sem saber pra onde vai. Ô, porra, ô, porra! Tá boa, né? Aê, Lima, seu cachorra. Lima, seu buceta. Eu tô escutando aqui já. Vai passar um na minha frente daqui a pouco, eu acho. Mano, já levei um? Caralho, matei com um tiro só, moleque. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Tô vindo passo aqui, tô vindo passo aqui. Meu Deus, tô ficando doido, tô dando fácil. Otário, otário! Chupa! Cusão! Otário! Eu ia passar na faquinha, maluco, mas eu fiquei com medo. Oxe! A briga tá representando. Ah, ele deve tá lá embaixo. Acho que os caras estavam no banheiro, mas beleza. Vamos lá continuar. Aqui, 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 aqui! Olha onde que eu morri. Você tem que entrar, Igor. Filha da puta! Ô, velho, quebrei a armadilha sem querer aqui. O filha da puta jogou o carro aí em cima. Burrice. Ai, bosta! Fica, filha da puta! Ele não vai passar aí, não, Igor. Ele vai vir por aqui, será? Não, Igor. Você tá longe do objetivo. Cara, tem um cara aqui, velho. Ó, os dois tão lá, Igor. Os dois tão lá, os dois tão lá. Os dois tão lá. E o maluco que tava aqui? Ah, eu não sei. Ele lá. Aham, calma, calma. Vai, Igor. Você vai pegar os dois nas costas. Não, Igor. Ele entrou ali, velho. Ah, é por ondeiro. Corre, 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 Igor. Não. De doze? De doze era impossível pegar nessa distância também. Sim. Pega a cordinha e já entra no culinho, meu irmão. É isso, hein, Lima Vai lá na faquinha Finaliza na faquinha, tio Não Alguém tá cuidando da... Aí, eu reforcei a parede Foi uma piada Vem que tem, tiozão Vem que tem, vem que tem Tô aqui te esperando, vem Eu vou morrer pra alguém que vai vir daqui, maluco Caralho, maluco Quase que eu não matei, velho Cara, eu sou muito ruim, velho, na boa É, ué Olé Olé, otário Uhul, olé, trouxa Vem O cara tá desesperando Durante de mim aqui, mano Ai, moleque, doido Vem aqui comigo, gente Vem cá, Doc Vem cá, Doc Vem cá, Doc Vai ser muito ruim, tio Ah, quebrou o carrinho Eu fico até vermelho aqui agora Eu tô de corrida Nossa senhora Me deixou com 12 de vida Mas tá bom, matei Ah Que delícia, cara Mano, eu vomitar de recruta Não quero nem saber, tio Eu encontrei, eu contei no biológico Ah, refém Burro Tá, vomitar de recruta Eu acho Cara, só tem 3 no time Se a gente perder Vai ser muita falta de vergonha na cara Ali, ali Sai, sai, sai Ah, filha da puta Tem outro, tem outro Caralho Quem disse, quem disse que o recruta não é bom Estou lhe respondendo, não sei Ah, mano, onde que tem drone? Esse é o tal do mula Tive a chance de matar 2 e não matei Caralho, velho Tinha 2, um na frente do outro assim É linhadinho, cara Eu não matei, cara Da porcaria da arma Tem câmera aqui nessa porra Onde, pelo amor de Deus Tô sendo avistado aqui Caralho, que porra foi essa? Tá na sala do refém Que é, tinha um cantinho, maluco Aquilo ali sou eu, morro Aê, garoto Ah, atrás de tu, cara Vai aparecer atrás de tu, cara Cuidado Fica esperto que eu tô escutando passos embaixo Não, cara Aí Puta merda O cara arrancou o sangue de mim aqui, viado Aê, aê, aê Bosta É pra ganhar, é pra ganhar, pô Ó, tá na esquerda do Matheus Só escutando passos pra esquerda É o cara da Sniper, eu acho, velho Tá na janela Não, ele tá, não, não Da Sniper eu não matei O cara da Sniper me matou, filho da puta Ó, um carrinho atrás de tu aí Tá na janela O cara tá em cima Ah, não, tá não Ele vai sair de lá Agora tem um carrinho atrás de tu aí Tô te marcando aí toda hora O cara aí que morreu de cara na porta Tá fudendo Tô acertando aí Em vez de acertar o cara Eu acho que entrou Essa aí a gente ganhou, hein, Victor Ô, Victor Ô, Igor Ganhamos, ganhamos E aí Tá fudendo aí Boa, boa, boa.